E foi um sucesso de público e de crítica a primeira edição do festival O Dia Junino. O festival foi de 20 a 23 de junho no estacionamento do Teresina Hall e fortaleceu nossas tradições com shows, quadrilhas, comidas típicas. A Odia TV esteve lá e realizou transmissões durante todas as noites. Confira o resumo de como foi essa grande festa. Quem acha que o mês de junho é o melhor por causa de quadrilhas, comidas típicas e muito forró marcou presença no primeiro festival O Dia Junino, realizado pelo Sistema O Dia, Fundação Otávio Miranda e FEPIC, que reuniu milhares de pessoas durante os quatro dias de muita festa. Tudo gratuito. Eu vou ficar bonita para dançar ela. Está ótimo, só gente bonita. Muito legal ter interesse no festival como esse. Desde o primeiro dia, na quinta, o público já contou com muito forró com a Orquestra Sanfônica de Teresina. Banda Minamora, Gonzaga Lu, Guigui Baixou. Na sexta, Paulinho Pachão, Cezinha Garcia e forró do Barão também marcaram o segundo dia. E quando eu entro na pista de vaquejada, meu esporte preferido, não quero saber de nada. Chegando o primeiro carro, rolando em cima da cela. Para o meu caminhão, eu arrasto a más vela. Sangue de vaqueiro, eu herdei do meu avô. Aperta a luva e dei do gado, que o vaqueiro chegou. Mas também não podemos esquecer dos grupos de quadrilhas que participaram do décimo festival estadual de quadrilhas de Uninas, que lotou também a arena de apresentações. Muito tempo de trabalho, é muita luta, é muita garra. Mas vale a pena, né? Vale a pena, a gente está firme e forte. E a gente veio botar a cara e veio para se divertir. O dia de maior movimentação foi no sábado. O festival O Dia Junino ficou lotado. As apresentações gratuitas foram Mara Pavanelli, Lene Alves e Forró da Kumadi, Pegadões do Forró e Paulinho Pachão pela segunda vez. A gente ficou muito feliz nesse São João aí, com essa correria toda, ter esse tempo para a gente vir aqui em Teresina e participar de um evento maravilhoso como esse. Então quem está aqui hoje promete um grande show. Ah, você é louco? Vai ser bom demais. Pelo menos eu vou dar o meu melhor, né? Espero que a galera goste e saia daqui, todo mundo curtindo, todo mundo feliz e comentando no outro dia que foi bom demais. No último dia de festival, as Flor do Sertão e Jardel do Acordeon fizeram presença no palco das apresentações musicais, que também atraíram um grande público, com forró pé de serra e forró de vaquejada. Só tenho a agradecer demais. Fizemos um show ali daquele jeito, a gente agradou todo mundo, graças a Deus. Onde o Jardel do Acordeon está passando, está agradando. Graças a Deus, Jardel do Acordeon adotou esse estilo de vaquejada. Estou sendo referência, em primeiro lugar, na pegada de vaquejada aqui no Piauí. Só tenho a agradecer a todo mundo que está curtindo o meu trabalho. Agradeço demais a Deus e graças a Deus está dando tudo certo. Festival muito animado, que marcou o calendário cultural do Piauí. Todos os dias foram transmitidos ao vivo aqui na O Dia TV. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, Semestre e Fundação Monsenhor Chaves. Também foi patrocinado pelas empresas Emporio Prime, Brahma, São Brás, Imperial Gás e Água, Água Maná, Vodka Karovski e Sebrae. A expectativa do público é que no próximo ano, o Festival O Dia Junino marque presença durante as festas juninas. Maravilhoso, bem organizado, a banda maravilhosa. O próximo ano tem que ter de novo? Tem, vem, vem. Tem que ter e eu venho.